Eu não sabia o teu filho, eu não sabia o que está... Eu não sabia o teu filho. Eu não sabia o teu filho, eu não sabia o teu filho. Eu não sabia o teu filho, eu não sabia o teu filho. Eu não sabia o teu filho, eu não sabia o teu filho. Eu não sabia o teu filho, eu não sabia o teu filho. Eu não sabia o teu filho, eu não sabia o teu filho. Eu não sabia o teu filho, eu não sabia o teu filho. Obrigado.